E aí, galerinha! Bom, eu espero que vocês estejam aí treinando os comandos que foram vistos até agora, porque o caldo vai começar a engrossar, principalmente quando eu introduzi a questão das variáveis e da entrada e saída de dados. Os recursos esses, né, que abrem aí um novo mundo aqui no Catartly. Bom, mas antes disso eu resolvi aqui, nesse vídeo, sugerir uma atividade para ser trabalhada com os meninos, né, com os alunos. Vejam só, eu já havia deixado no final de um dos vídeos uma atividade que era de construir um quadrado, utilizando aí os comandos básicos, né. O quadrado é muito simples, na verdade, é só para uma introdução mesmo, porque basta você saber aí as duas propriedades básicas aí do quadrado, que são, é um polígono de quatro lados iguais, né, e possui quatro ângulos internos iguais e medindo 90 graus. Essa atividade aqui que eu vou sugerir, ela é baseada aí no triângulo, é em cima do triângulo, né. Então, veja que construir um triângulo aqui, a coisa já é diferente, não é tão simples como o quadrado, tá certo? Então, vejam só, é uma atividade boa para os meninos, depois de eles verem essa questão básica, aprender os comandos básicos, construir aí o seu, depois de construírem, né, o seu quadrado, retângulos, né, linhas, enfim. Uma atividade boa é a questão do triângulo, como construir um triângulo aqui no catârtem. E mais, como construir um triângulo equilátero, como construir um triângulo escaleno, né, ou um isósceles, tá certo? Então, aqui veja só, é... Proposto a uma questão dessa, o menino poderia fazer assim, né, para frente, Eu vou aqui colocar um comando apague, então, para frente 50, como exemplo. E aí ele faria assim, bom, para direita 90, para frente 50 de novo. Aí dá F5, opa, aqui tá errado, é apague, né, tá aqui F5, e tá aqui já dois lados de um triângulo. Mas como fechar esse triângulo? Quantos graus a tartaruga terá que virar aqui para a direita? E mais, quantos passos ela terá que dar até chegar aqui? Então, esse tipo de problema faz com que o aluno reflita. É aquela questão, eu, por exemplo, eu não sei de muitas coisas, na verdade eu não sei da maioria das coisas. Quando eu quero estudar, eu estudo sozinho, então eu tenho que ir atrás, tenho que pesquisar e tal. Então, cabe aí você, com seus alunos, definir aí o caminho que você quer seguir. Então, por exemplo, para fazer um triângulo aqui, fica óbvio que os alunos precisarão conhecer o triângulo. Então, aí você pode orientá-los para fazer uma pesquisa em livros, né. Então, ele precisa saber, por exemplo, quanto vale aí a soma dos ângulos internos de um triângulo, né. Ele tem que ter esse tipo de conhecimento para poder realizar uma atividade dessa. E aí que entra toda a questão de exploratória, a questão de você estimular e instigar os alunos para pesquisarem, né. Em livro de oitavo ano, por exemplo, existe uma parte de geometria que fala dessas questões. E não só dessa, né. Isso aqui seria um pontapé inicial. E depois você pode propor outras atividades, como construir um pentágono regular, né. E assim por diante. Então, essa questão aí fica a critério de você, professor, se você vai pedir para eles pesquisarem em livro, se você já vai dar as respostas meio prontas, também depende do nível do aluno, né. Então, aqui você poderia já dizer, olha, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, faça aí um triângulo equilátero. Então, se os ângulos são iguais no triângulo equilátero e a soma dos três ângulos dá 180, cada ângulo será 60. Então, o nível e a quantidade de informação é você que vai definir aí, dependendo do seu aluno, dependendo dos seus objetivos, né. Tem aluno, por exemplo, tem turmas que não gostam de explorar e tal. Então, aí você tem que ver aí essa questão. Eu, particularmente, vou sugerir aqui a utilização do GeoGebra, ao invés de um livro onde as informações estarão prontas. Eu vou sugerir aqui a utilização do GeoGebra. Não é minha intenção ensinar o GeoGebra, nunca foi, na verdade. Mas é um programa que eu amo. É ótimo aquele programa. E tem aqui no Linux Educacional. Olha, pessoal, o Linux Educacional é um grande sistema. É um grande, está sendo, né, um grande trabalho do Mac. Ele é baseado no Kubuntu, que é o Ubuntu com KDE, né. KDE é tipo um ambiente gráfico. Inclusive, o nome aqui, KTurtle, vem de, esse K vem de KDE, né. E ele é um grande sistema operacional e tem ótimos programas aqui. Esse aqui é um e o GeoGebra é outro. E o GeoGebra já está aqui instalado por padrão nele. Então, a minha ideia aqui seria o seguinte. Sugeri inicialmente aos alunos que construam um triângulo equilátero. Tá certo? E para isso, eu não iria dar, sim, os dados básicos. Tipo, eu não iria dizer, essa é a minha sugestão, eu não iria dizer que cada ângulo interno do triângulo equilátero vale 60 graus, não. Então, a minha sugestão seria, para eles abrirem o GeoGebra, claro, antes disso eu teria que dar umas aulas de GeoGebra a eles. O GeoGebra está aqui, em programas educacionais, matemática, está aqui, geometria dinâmica, GeoGebra. É um programa feito em Java. O Linux educacional já vem com Java instalado, a máquina Java, para interpretar o programa. Então, não tem problema. Aqui ele vai abrir, eu vou minimizar aqui. Por quê? Para construir um triângulo equilátero, eu preciso de informações. Eu preciso saber dos ângulos e tal, e tal, e tal. Então, a ideia é que os alunos vão no GeoGebra e explorem isso. Então, a primeira coisa aqui, se é um triângulo equilátero, eles iam construir aqui um triângulo equilátero. E aí, tem várias formas de você fazer isso. Aqui, poderia vir aqui, nesse botão, tem aqui um polígono regular. E, obviamente, a gente vai construir um triângulo. Então, é um polígono de três lados. Eu vou colocar assim. Trabalhar com uma coisa mais precisa, né? Eu vou trabalhar assim, com um lado medindo dois. Então, aqui, três pontos, são os vértices. Então, está aí já um triângulo equilátero. Então, agora, a gente tem que fazer um estudo desse triângulo para ver como é que a gente vai construir esse triângulo lá, né? Então, por exemplo, aqui no Cat-Turtle, aqui está zerado, vou dar F5 de novo. Então, inicialmente, a tartaruga vai para frente ou vai se inclinar? Bom, vamos trabalhar com ela, inicialmente, se inclinando para a direita. Mas, obviamente, eu preciso saber quantos graus ela vai ter que se inclinar. Então, aqui no GeoGebra, eu vou só ocultar aqui esses rótulos para ficar melhor. Então, aqui no GeoGebra, a gente vai ter que saber aqui que ângulo de inclinação é esse. E aí, tem várias formas, né? Os alunos iam explorar isso. Isso aqui é a resolução de problema. Ele tem um problema e precisa resolver. Está aqui as ferramentas. Não há uma forma precisa e exata para isso. Mas, aí, ele vai explorando, né? Ele tem que saber que ângulo é esse aqui, que a tartaruga terá que virar. E aí, como é que eu faço? Bom, aqui tem várias maneiras. Aqui, por exemplo, ele tem um botão para medir os ângulos, né? Então, ele poderia... Bom, ele poderia fazer isso. E isso. E isso. E aqui, ele já acharia uma coisa bem interessante, né? Nesse triângulo equilátero aqui, os ângulos internos medem em 60 graus. E aí, obviamente, ele poderá alterar o tamanho, né? E aí, vendo aqui a alteração do tamanho, ele vai perceber, sem dúvida, que os ângulos não se modificam, né? Então, aí, já pode haver uma generalização. E aí, depois, você explora isso com eles direitinho, né? Então, bom, a ideia é saber que ângulo é esse daqui, né? Então, aí, tem várias formas. Eu vou usar uma aqui, só como exemplo. Eu vou colocar assim. Vou usar a questão aqui da reta perpendicular. Então, vai ser uma reta perpendicular a este lado, passando por este ponto. Na verdade, eu nem precisava disso, né? Basta eu usar o eixo aqui como referência. E aí, eu vou medir o ângulo aqui. Então, vai ser o ângulo entre este lado e o eixo, mas não nessa ordem. Vou clicar aqui primeiro e aqui para ver se dá certo. Também não deu. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar um ponto aqui em cima. O GeoGebra tem dessas picuinhas, né? E vou colocar outro ponto aqui. Em cima do segmento. Em cima do triângulo mesmo. E agora, eu vou usar a ferramenta ângulo. E vou medir aqui o ângulo. Pronto. Só vou ocultar aqui. Esse objeto e este. E eu vou mover aqui o ângulo aqui. Aqui é o de 60. Este aqui seria o ângulo de inclinação. Então, percebam que daqui para aqui é 30 graus. E será sempre 30 graus. Independentemente do triângulo equilátero que o aluno irá construir, né? Obviamente, existem outras formas e outros caminhos para se chegar a esse valor. Ele poderia ver sem medir os ângulos, que aqui é 90 graus, né? Então, aqui ele já tinha que era 60. Então, 90 menos 60 dá 30. Então, a tartaruga teria que começar com inclinação de 30 graus. Está aí ela inclinada. E assim por diante. Então, ela vai dar quantos passos? Bom, vou colocar aí 30 passos, né? Então, para frente. Colocar mais. Colocar 50 mesmo. Então, aí já tem um lado feito. E agora? Ela vai virar quantos graus para cá? Outro problema que o aluno precisar explorar. Que o aluno vai precisar explorar para achar aí a solução. A tartaruga está aqui em cima e virada para lá. E tem um ângulo aqui de 60 graus. Para facilitar aqui, o aluno poderia fazer isso. Ele ia colocar aqui, por exemplo, a semi-reta. Daqui até aqui. E ele precisa saber que ângulo é esse daqui. Uma outra sugestão também, pessoal, é que você já pode dar um triângulo desse mais ou menos feito, né? Porque para fazer um triângulo desse, o aluno tem que ter um certo domínio de algéria. Então, você já pode dar a coisa mais ou menos feita para ele explorar aí, né? Você deixa só sem os ângulos, para que ele coloque os ângulos e tal. Até porque é uma coisa simples. Então, aqui, veja só. Eu não vou nem colocar o outro ângulo aqui. Eu não vou nem fazer o GeoGebra medir. Já dá para medir aqui, né? Se aqui é 60 e essa meia volta aqui é 360. Desculpe, 180. 180 menos 60 vai dar 120. Então, a tartaruga está virada para cá, nessa direção. Então, ela vai ter que girar para cá 120 graus. Então, aí, o aluno vai, tem várias formas de ser feito, né? Então, para a direita, 120 graus. E aí, vai andar, como é um triângulo equilátero, tem todos os lados iguais. Ele vai andar mais 50, né? Ele andou inicialmente 50 para formar o primeiro lado. Ele, não, ela, né? A tartaruga. E vai andar mais 50. Então, perceba que, num programa simples, que é desenvolver um algoritmo, né? Que faz com que a tartaruga desenhe um triângulo equilátero, você está trabalhando em vários conceitos. Igualdade de lados, ângulos internos, ângulos externos, né? E a ideia é essa. E, bom, aí, chegando aqui, o aluno vai ter que concluir, de alguma forma, explorar e ver que, na verdade, a tartaruga vai ter que girar também, de novo, 120 graus, né? Então, aí, essa parte aí, eu não vou fazer. Aí, vocês têm, mais ou menos, uma noção, né? De como vai prosseguir isso daqui. Então, para a direita, 120. E aí, para a frente, 50. E o triângulo está concluído. Aqui, só para ficar bonitinho, você coloca assim, desapareça. E aí, a tartaruga faz o triângulo e some da tela. Então, está aí o triângulo feito. É um triângulo equilátero, né? Então, obviamente, o aluno também poderá mudar isso daqui. Então, não, eu não quero 50, eu quero o lado é 90. Como os ângulos não vão se alterar, né? Ele deve ter percebido aqui, ó. Os ângulos não se alteram, apenas os lados, né? Então, só é meter banco, alterar aqui o lado. Mas, na frente, inclusive, a gente vai aprender a criar uma função, né? Para fazer um triângulo desse. Então, vai haver a entrada de dados. Então, quando você executar o programa, a tartaruga vai perguntar qual o comprimento do lado aí, do triângulo. Aí, você coloca e ela já faz automaticamente. A gente vai ver isso mais na frente. Um pouco mais na frente. Então, aqui, ó. Vai ser um triângulo maior. E assim por diante. Então, aqui seria uma tarefa exploratória. A ser trabalhada aí em vários momentos, né? Não é uma questão tão simples. Aqui eu estou indo bem direto, mas... O desenvolvimento do aluno é lento, né? E, bom, para terminar, eu queria, sim, mostrar a questão aí também do triângulo isósceles, né? Como construir um triângulo isósceles aqui? O triângulo equilátero, na verdade, é o mais fácil de ser construído. E o isósceles? Bom, também no GeoGebra. Eu vou até abrir um novo aqui. Eu vou construir aqui um triângulo isósceles, né? Então, aí o aluno teria que fazer e explorar essa questão, né? Então, eu vou construir aqui um triângulo isósceles. Então, aqui já seria o primeiro problema para o aluno. Como construir um triângulo isósceles aqui no GeoGebra? Isósceles, ele terá dois lados iguais e um diferente, né? E aí, como fazer isso? Então, isso já é o primeiro problema. Ele vai ter que pensar isso. Existem várias formas. Eu vou fazer... Eu vou tentar fazer de um aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um ponto. E vou colocar aqui um ponto aqui... Coordenada 0, 0. E um aqui na 4, 0. O meio desse ponto, obviamente, é aqui no 2. Só que aí eu vou fazer assim. Eu vou usar essa ferramenta aqui. Mediatriz. E vou escolher os dois pontos. E aí, o GeoGebra traçou aqui uma reta no meio dos dois pontos, né? Para que eu quero isso? Porque eu vou colocar um terceiro ponto aqui, que será o outro vértice do triângulo. E eu vou querer mover aqui esse ponto para ver o comportamento do triângulo, dos ângulos e tal, né? Então, por isso que eu estou fazendo assim. E eu vou ter esse ponto agora. Esse ponto vai ficar aqui. Como eu tenho uma reta, eu coloquei ele em cima da reta, né? Ele vai se mover para cima e para baixo, nunca para os lados. Isso aqui também você pode construir de antemão e dar para o aluno explorar, né? Dá para ele apenas complementar aí. Então, agora eu vou ligar aqui os pontos, né? Formar o polígono. Conto A, B e C. E aqui eu termino clicando no A, pronto. Só vou ocultar aqui os rótulos, né? Que é os nomes dos segmentos e os nomes dos pontos. Para evitar aí poluição visual. Outra coisa, eu estou trabalhando aqui no plano cartesiano e tal, mas eu posso ocultar e eu vou fazê-lo daqui a pouco. Eu vou ocultar também essa reta aqui. Mesmo ela oculta, o ponto fica em cima dela. Ele não sai aí para os lados, né? Então, eu vou vir aqui agora em exibir eixos para ocultar aí o eixo. Então, agora eu tenho aqui um triângulo isósceles. Os dois lados iguais são esse e esse. Então, aí eu vou colocar aqui umas medidas, né? Então, aqui, distância, comprimento, perímetro. Eu quero a medida desse lado, desse lado, desse lado. Perceba que aqui está 4, conforme eu defini no início. E essas duas aqui são iguais. Eu posso mover o ponto, ó. E elas continuam iguais. E agora, vamos fazer aqui um estudo dos ângulos, né? Vou colocar aqui. Quero saber a medida desse ângulo e deste e deste. Então, percebam aqui, e aí o aluno vai perceber, obviamente, que os dois ângulos aqui da base são iguais, né? E esse aqui é diferente. Então, aqui chegou num caso, por exemplo, foi por acaso mesmo. Chegamos num caso aqui do triângulo equilátero. 4, 4, 4, 4. O ângulo 60, 60, 60. Então, só nessa exploração aqui, o aluno vai aprender muitas coisas. Bom, mas a ideia aqui é a seguinte. O aluno quer construir no catârtelo um triângulo isósceles. Os dois lados são iguais. Então, como é que ele poderia começar aqui? Bom, é que ele vai ter que saber, ele vai ter que definir inicialmente aí um triângulo isósceles, né? Por exemplo, vou colocar aqui com o lado mais ou menos 3, assim. 3, 3 e 4. Ele vai ter que saber, por exemplo, a medida aqui da inclinação da tartaruga. Aqui ele já vai saber quantos passos vai andar. Pode ser 3 passos, ou 30, ou 300. E aqui na volta, quando a tartaruga estiver aqui e vinha para cá, pode ser 4, 40, ou 400, né? Ou 4,5, enfim. Mas o ângulo aqui, bom, se ele já tiver feito aquela outra atividade, ele não vai perder muito tempo. Não vai precisar nem construir aqui. Aqui ele vai fazer 90 menos 48,23. Então, a tartaruga terá que se inclinar daqui para cá, 41,77 graus, né? Então, para a direita, vou abreviar aqui, 41,77. E vai andar aí, vou colocar 30 passos. Então, para a frente, 30. Então, já tem um lado. E assim por diante. Aí ele vai vendo aqui, qual o ângulo aqui de inclinação? Bom, ele vai ter que se inclinar aí, aí você faz 180. 180, só vou fazer essa, né? 180, menos 83,55. Ele vai ter que se inclinar aí, 96. Ela, né? Estou chamando só essa tartaruga de ele. Então, essa tartaruga, ela vai ter que se inclinar 96,45 graus para a direita. E aí anda mais 30 passos. E assim por diante. Então, a partir daí, você abre um novo mundo aí. E depois de atividades dessas, o aluno vai ter estudado bem triângulo. Vai saber de muitas coisas do triângulo. E assim por diante. Ok? Como atividade aí, eu vou deixar o seguinte. E aí você faz como você achar melhor. Tem vários caminhos para isso. Atividade é essa. Construir um triângulo escaleno no catârtor. Desculpe, catârtor, né? Como construir, ou construir, né? É uma atividade, é uma proposta. Construir um triângulo escaleno. Ou seja, todos os lados são diferentes. Utilizando aí o catârtor. Ok, pessoal? Então, até a próxima. No próximo vídeo, a gente já vai começar aí a ver a questão das variáveis. Questão muito importante. E a questão da entrada e saída de dados. Tá certo? Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.